Ana Paula de Jesus, ela perguntou aqui, há provas psíquicas e ou cósmicas de que existe um mundo paralelo ou multiverso? Por exemplo, quem faz projeção astral, intencional ou não, e tem a real crença de que há outras realidades onde a pessoa tem outra vida? Eu não tenho, veja só, eu quase que concluí um curso de geologia, mas larguei, fiz administração de empresa, sou formado em administração, mas por que eu digo que eu fiz um curso de geologia, que apenas eu não fiz o relatório final, porque eu enchi o saco e me desliguei daquilo, para dizer que o modo como o meu pensamento é direcionado, é ancorado no método científico. Ainda assim, a minha vida foi invadida por espíritos, por seres de outros níveis, e até hoje eu me equilibro, feito um bêbado, numa corda mais trôpega ainda, tentando manter algum equilíbrio nessa história, mas lidando com coisas que estão além daquilo que a ciência consegue lidar. Mas eu não abro mão da racionalidade, eu não abro mão do fato de que só o método científico pode nos dar certeza sobre algumas coisas. Então, desdobramento, seja meu ou seja de quem quer que possa ser, a impressão que a gente pode trazer de outros mundos, de ver isso e aquilo acolá, eu mesmo estava falando aqui da experiência que esse corpo morreu e eu me vi nisso, naquilo, as vivências pessoais de cada um de nós. só são isso, vivências. Nós não podemos montar um manual de certezas a partir da prática de quem quer que seja, porque é muito subjetivo. Nós temos que aguardar o avanço da ciência e da psicologia e da neurociências e de outros campos do aprendizado humano para poder dizer, ó, isso aqui é certeza, isso aqui é opinião, isso aqui é revelação, porque um espírito disso, então nós temos que separar as coisas. Qual o drama? O drama é que tudo que é revelação ou opinião de quem quer que seja é apresentado como sendo a verdade definitiva e não é, cara, e não é. Então, assim, frente à pergunta feita, que é muito interessante, mas eu aqui saio pela tangente dizendo... Eu não sei que nada sei. Eu não uso das vivências de desdobramento, seja minha, de quem quer que seja, como sendo um fator que eu possa, com um certo nível de seriedade e de certeza, aplicar como sendo algo que daí eu vou concluir tal coisa. Não, é sempre uma incerteza, uma possibilidade que eu coleciono, mas eu não carimbo como certeza. E muita gente contemporânea faz isso, eu respeito, mas eu não participo disso. E aí E aí E aí E aí E aí